Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Quando ontem o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, interpelava o Sr. Primeiro-Ministro a propósito da necessidade de termos todos sentido de responsabilidade, eu pude em sequência aditar que precisamos de ter sentido de responsabilidade e escrúpulo, escrúpulo que não nos permite ecoar afirmações sem fundamento suficiente. Ainda há pouco ouvimos a Sra. Deputada Teresa Moraes dizer que estavam no terreno três agentes da GNR. Ontem a Sra. Ministra da Administração Interna a essa mesma questão respondeu à Sra. Deputada em Comissão que no momento crítico e antes do momento crítico estavam 31 agentes da GNR no terreno. Obter esta resposta e continuar a afirmar uma falsidade é de facto uma falta de escrúpulo, Sra. Deputada Teresa Moraes. Mas é preciso que o PSD se entenda consigo próprio, porque acaba de entrar na mesa um projeto de lei subscrito por o lar consenso da Câmara que tem como fundamento, e eu não posso deixar de o ler, o seguinte, compete ao Parlamento criar as condições para que os esclarecimentos devidos possam ser obtidos de forma empenhada, isenta e credível. E para que tal aconteça, as respostas que urgem deverão resultar de uma averiguação prioritariamente técnica e especializada, capaz de ponderar as diversas dimensões dos problemas, mas cuja composição imprescindível terá de ser afastada de qualquer dever hierárquico ou de qualquer subordinação pessoal ou funcional, face às diversas instâncias do poder político. E mais adiante, acreditamos convictamente que uma comissão técnica independente constituída com estes critérios de especialidade técnica e de isenção política e administrativa é o modo mais idóneo, repito, é o modo mais idóneo de encontrarmos as respostas urgentes e essenciais que os portugueses demandam aos deputados. Este texto, Sra. Deputada, é subscrito pelo líder da minha bancada, é igualmente subscrito pelo líder da sua bancada. E o espírito deste texto é completamente contrário à intervenção que a Sra. Deputada acabou de fazer. Afinal de contas, qual é o PSD com que dialogamos? O PSD da intervenção da Deputada Teresa Moraes ou o PSD que nos vem dizer que é preciso sentido de responsabilidade? A Sra. Deputada responda-nos, responda-nos qual é a crise de identidade que vai na sua bancada porque nós queremos responsabilidade, não queremos leviandade.